Acordo e acho que é hora de passear Estranho é você não ter vindo aqui me acordar Que falta tamanha Levanto e me lembro que aqui você não está Parece que os nossos caminhos deixaram de se encontrar Carrego a culpa Não quis tivesse forte, mas brincar com a sorte de uma vida inteira É correr pra sempre o risco de ficar aflito e carregar tristeza Ó Deus, clareia Então eu levei alguém que amava Ao caronte sua embarcação Eu que me achava o juízo Hoje entregue a contradição Ó Deus, clareia Ó Deus, clareia E aí 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 E aí